Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E ó, um vídeo pra quem gosta de curiosidade, viu? Por que você já parou pra pensar, por exemplo, em como o serviço social surgiu no mundo? Sei lá, de onde veio essa ideia, de onde surgiu o conceito, quando tudo isso começou? Ah, Adriana, eu sei, foi lá com São Tomás de Aquino. Hum, será? Você acha mesmo que essa ideia, que esse raciocínio foi desenvolvido só de São Tomás de Aquino pra cá? Olha, nesse vídeo você vai ver que não é bem assim, viu? Você vai ver que surgiu muito, mas muito antes disso. E também em como tudo foi mudando ao longo da história até chegar ao senso que a gente tem hoje. Mas antes, caso você ainda não me conheça, tenha caído por aqui de paraquedas. Eu sou o Adriano Felipe e aqui eu abordo conteúdos sobre serviço social. Sempre com o objetivo de compartilhar experiências, trazer reflexões e contribuições que nos façam crescer juntos. E já mergulhando de cabeça no conteúdo, olha, nos confins da história humana, a gente já encontra vestígios das raízes do serviço social, digamos assim. E sim, é isso mesmo que você ouviu. Civilizações antigas como os egípcios, os romanos, os gregos, eles já possuíam estruturas para auxiliar ali os menos afortunados. Templos, por exemplo, serviam como centros de apoio, onde alimentos e abrigos eram oferecidos àqueles em dificuldades. Lógico que o cenário foi mudando drasticamente ao longo da história, até a gente chegar no conceito de tomismo, por exemplo. Mas foi durante a Revolução Industrial que, de fato, emergiram ali as diversas problemáticas que a gente conhece hoje como expressões da questão social. Porque o crescimento das cidades e a industrialização muito rápida, elas trouxeram consigo ali novos desafios sociais, digamos assim. Então, condições de vida precária, trabalho infantil, falta de saneamento, tudo isso foi criando uma necessidade urgente de intervenção. Movimentos filantrópicos, movimentos religiosos, eles começaram a oferecer assistência, estabelecendo ali as bases do que se tornaria o serviço social. Com o início do século XX, o serviço social assumiu uma abordagem mais personalizada, mais sistematizada. Movimentos sociais como o trabalho de caso, o movimento de caridade organizada, ganharam destaque. Mulheres desempenharam um papel crucial nesse desenvolvimento, trazendo empatia, trazendo análise de casos, trazendo um olhar atento para as desigualdades. Ah, e antes que alguém vá nos comentários, gente, eu estou falando de CESO no mundo, tá? Estou falando só de CESO no Brasil, não. Então, pioneiras como Jenny Adams e Mary Richman, por exemplo, elas trouxeram contribuições valiosas, estabelecendo ali a importância do conhecimento acadêmico no campo. Então, à medida que as universidades foram crescendo, foram oferecendo cursos de serviço social, a disciplina se consolidou como uma profissão, com métodos, com abordagens definidas. E hoje, o serviço social se expandiu para enfrentar ali uma ampla gama de expressões da questão social, como pobreza, discriminação, injustiça social. Então, assistentes sociais desempenham um papel vital a capacitar ali indivíduos e comunidades para superar desafios, promovendo a mudança social e advogando por políticas mais equitativas. Então, gente, à medida que a gente vai refletindo ali sobre a jornada do serviço social ao longo dos séculos, a gente vê que o seu propósito fundamental, ele permanece inalterado, que é ser uma voz para os que não têm voz, uma mão estendida para os necessitados, um agente de transformação para um mundo mais justo, mais compassivo. A diferença é que hoje a coisa é mais técnica. No início do século XX, Jane Addams, por exemplo, ela se destacou como uma força motriz na criação do campo do serviço social. Ela fundou a famosa escola Hall House, lá em Chicago, um centro que acolhia imigrantes e oferecia assistência em saúde, em educação, em habitação. Então, Addams não apenas fornecia ali apoio prático, mas também trabalhava incansavelmente para entender as raízes das injustiças sociais. Mary Ellen Hitchman, outra visionária, trouxe uma abordagem mais científica, digamos assim, porque ela enfatizou a importância da análise de casos, da coleta de dados para entender os desafios individuais e sistêmicos. Seu livro, por exemplo, que traduzindo seria mais ou menos Diagnóstico em Tratamento de Serviço Social, ele lançou as bases para uma prática mais embasada em evidências. Ida Cannon, outra visionária, ela concentrou seus esforços no cruzamento entre serviço social e a saúde. Ela reconheceu que a saúde e o bem-estar eram fundamentais para o progresso social. Então, Cannon, ela liderou a incorporação do serviço social em hospitais, olha só. Garantindo que pacientes não apenas recebessem o tratamento médico, mas também apoio emocional, apoio prático. Gracie Abbott concentrou sua energia na defesa dos direitos das crianças e na luta contra o trabalho infantil, por exemplo. Outra pioneira, outra visionária, ela desafiou as leis que permitiam a exploração de crianças em fábricas, em campos, trabalhando incansavelmente para criar políticas que protegessem esses jovens, que lhes proporcionassem educação, oportunidades. Então, à medida que a gente vai lá visitar a história dessas mulheres notáveis, a gente compreende que as suas contribuições, elas transcenderam o tempo. As primeiras assistentes sociais do mundo, elas lançaram as bases para uma profissão que se estende por gerações, defendendo a justiça social, empoderamento, transformação. Então, desde as suas humildes origens até o seu papel essencial nas sociedades contemporâneas, essa é a história dessa profissão que se tornou uma força transformadora, digamos assim, na busca pela justiça social. Durante os tumultuosos anos do século XX, o serviço social evoluiu para enfrentar desafios mais emergentes. Movimentos de direitos civis e feministas, por exemplo, influenciaram na abordagem da profissão, levando a um foco renovado na justiça social, na igualdade, no empoderamento. Então, o campo expandiu para abranger questões como saúde mental, vícios, refúgio. Nos tempos atuais, o serviço social abraça um papel ali na promoção de mudança social, na defesa de direitos humanos. Assistentes sociais hoje trabalham ali em uma variedade de contextos, hospitais, escolas, organizações não governamentais, OSCs, governos. Então, o seu compromisso com a justiça social, ele continua ali impulsionando a luta por um mundo mais igualitário. Então, a gente vê uma profissão que cresceu além das expectativas, porque das raízes antigas à complexidade dos desafios de hoje, o serviço social permanece como um farol de esperança, porque ele surgiu como uma resposta aos desequilíbrios e injustiças que permeiam a nossa sociedade. Então, ele é enraizado no compromisso ali intrínseco com a justiça social. Não dá para fugir disso. Assistentes sociais, gente, eles não apenas enxergam as desigualdades, mas eles também se levantam para desafiá-las. Eles advogam por mudanças sistêmicas, que de fato promovam igualdade de oportunidades para todos. Uma das pedras angulares do serviço social é a crença na dignidade e no potencial de cada indivíduo, por exemplo. Porque eles capacitam as pessoas fornecendo ferramentas, fornecendo recursos para superação de desafios. Eles reconhecem que por trás de cada situação existe uma história que é única, que é valiosa e que é merecedora de respeito e cuidado. Bom, por hoje é só. E já até sabem, né? É isso aí. Combo YouTubístico completo. Que combo é esse, Adriano? Ó, inscrição no canal, ativação do sino para você não perder nenhum conteúdo novo, like, compartilhamento e comentário aqui embaixo me contando o que você achou. Até a próxima. Fui. 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 Obrigado.